Fala líder, aqui é o Júnior Sousa do Líder 360. Hoje, enquanto um cliente nosso aguardava que você atendido na empresa, começamos a conversar sobre desenvolver lideranças e como ser líder, e ele é um político daqui da nossa região, e ele foi falando sobre como é escolhido um prefeito para representar o partido, como é que é feita a escolha, em que momento que... Por que alguns prefeitos são eleitos imediatamente, nem tem uma carreira política tão longa, e de repente um tem uma carreira política tão curta e já é eleito? E ele dizia que o prefeito eleito é uma necessidade que o município precisa. Quando nós elegemos um político é porque o cenário está precisando daquele tipo de político. E eu fui ouvindo ele, enfim, especificamente sobre prefeito e municípios, etc., e ele disse o seguinte, imagina, Júnior, o seguinte cenário, se eu tenho uma multinacional que tem uma unidade lá na Suécia, na Suíça, e tem uma unidade lá em Moçambique, Será que se eu mandar para lá, para Moçambique, se eu mandasse para a Suíça, por exemplo, um cara que se formou em Harvard, com pós-graduação, mestrado, doutorado, com gestão de pessoas, habilidade de negociação, será que esse cara se daria bem, tão bem, na Suíça e em Moçambique também? Lembrando que em Moçambique está tendo uma guerra civil, e o povo é muito nervoso. Talvez não. Por quê? Porque eu precisaria, dentro dessas características, eu precisaria que fosse uma pessoa mais forte, uma pessoa mais posicionada, uma pessoa que fosse se posicionar de uma forma impactante. Falando um pouco do que eu disse no vídeo de ontem, sobre a passividade e a agressividade, eu diria que ele deveria ser assertivo, que é a terceira forma de se comportar diante das pessoas, de uma forma assertiva sim, mas com um posicionamento firme. Na hora das negociações, que eu tivesse que ir falar com algum líder político lá em Moçambique, eu teria que ser um cara mais posturado, posicionado, saber negociar sim, mas de uma forma mais firme, mais forte. Por que nós estamos falando disso? Porque ontem, eu falava sobre o comportamento agressivo e o comportamento passivo. Imagina se esse cara vai pra lá com o comportamento passivo demais. Perigoso alguém embolsar ele, e essa multinacional não vai ter o resultado que ela espera. Se ele for agressivo demais também lá em Moçambique, ele tá ferrado, porque pra tomar tiro é rapidinho. Tá tendo uma guerra civil. Se eu for agressivo, eu vou entrar na vibe. Mas, Júlio, como ser assertivo e ter uma postura firme ao mesmo tempo? Essa é a grande sacada que você precisa se desenvolver. Ter autoconhecimento, saber o público que você vai lidar, saber quem é a equipe que você vai coordenar, e entender que você pode ser assertivo e ter uma postura firme. Essa é uma sacada muito importante. Pra eu ter essa assertividade e uma postura firme ao mesmo tempo, eu preciso ter autoconhecimento elevado. Eu preciso saber quais são as minhas forças, eu preciso saber quais são as minhas habilidades. Mas pra você poder descobrir isso tudo, você precisa buscar se desenvolver. Essa semana eu tive o prazer de estar dando um treinamento numa empresa na área de TI, a Agile, aqui de Londrina, e encontrei algumas pessoas que a empresa tem imunidade no Mato Grosso, ali em Cuiabá, em Sorriso, e isso me fez lembrar de uma história que eu já tive naquela região fazendo negociações lá. Eu já disse pra você em outros vídeos que eu tinha uma loja de material de construção, e eu tive que viajar pra lá pra comprar madeira. Eu aqui em Londrina, dentro da minha loja, e fazendo a área comercial ali, eu não tinha que fazer muitas compras. Quem fazia isso era meu pai. Então eu fazia o quê? Eu atendia as pessoas, cuidava das pessoas, resolvia o que ela ia fazer na casa dela, o que ela ia colocar na casa dela, o que ela ia pintar. E de repente eu tenho que ir pro Mato Grosso comprar madeira. E é mais ou menos ter uma unidade na Suíça e ir pra Moçambique. Quais eram as características? Telefone funcionava só até as 8 horas da noite. Quando era 10 horas, desligava o gerador, não tinha mais energia. Celular nem pensar. Internet, então, era coisa de outro mundo. A gente pegava uma estrada de chão de 150 quilômetros, ou seja, pra você chegar no próximo, na cidade mais próxima, com estrutura de telefone, internet, hospital, essas coisas todas, eu tava a 200 quilômetros. E eu fiquei uma semana nesse lugar. E eu vou falar pra você, eu tive que desenvolver uma habilidade de me posturar, de poder negociar. Eu tava lá no interior do Mato Grosso, dentro do mato praticamente, e as pessoas falavam muito assim, de que, ah, não resolveu? Matou o fulano. Vem discutir, o fulano puxou a faca, matou. Essas coisas eram muito comuns. Além do que, tinha muita onça ainda, rondando a situação lá. E eu tinha que conviver com isso tudo. Eu tive que descobrir habilidades de me posturar, de negociar, de poder me fazer realmente como um líder e me posturar diante das pessoas pra que elas pudessem me dar respeito. Em nenhum momento eu desrespeitei as pessoas. Em todos os momentos eu busquei ser assertivo, mostrar meu ponto de vista, entender o ponto de vista dela e poder entrar no processo de negociação. Sabe o que é mais interessante? Isso aconteceu uns 15 anos atrás. E conversando com essas pessoas nesse treinamento dessa semana, ainda não tem asfalto que chega lá. Energia elétrica já chegou. A internet chega a mais ou menos uns 3 MB. Imagina que hoje, trabalhar com 10 MB já é um negócio pô, sofrido se subir um vídeo. E as pessoas estão trabalhando com 3, 4 MB de internet lá. O grande aprendizado disso tudo foi que eu preciso me autodesenvolver constantemente. Como? Buscando cursos, buscando maneiras de me conhecer, buscando profissionais que possam me orientar e buscando métodos que possam me dar um passo a passo para a minha evolução, para o meu crescimento. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A sacada é busque se desenvolver, busque se capacitar para estar presente em várias situações da sua vida. Deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu comentário. Se você não quiser colocar seu comentário aqui, eu venho falando nos últimos vídeos, manda um e-mail para mim, me conta o que esses vídeos estão fazendo na sua vida, o que você já transformou na sua vida. Pode mandar um e-mail para júnior arroba acordardh.com Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. No mais, se inscreve aqui no canal do YouTube, curte a fanpage aqui em cima, marque o nome dos líderes que você acredita que esses vídeos vão impactar a vida dele e eu te vejo amanhã. Até mais. Até amanhã. E aí